Vamos conversar agora sobre cirurgia plástica na terceira idade? Muita gente acha que é contraindicado em todas as situações. A gente vai saber o que é mito ou o que é verdade também aqui com o doutor Marcelo Olivan, que é cirurgião plástica e está com a gente hoje. Tudo bem? Seja bem-vindo. Tudo bem? Fica à vontade, viu? Vamos conversar sobre esse assunto bem interessante, porque muitas pessoas chegam na terceira idade com vontade de fazer alguns procedimentos estéticos e acham que de cara a nota de corte já é a idade avançada. A idade, na realidade, nunca é o primeiro fator que a gente vai levar em consideração na indicação de um procedimento ou não. Você pode ou você não pode fazer. É muito mais o que? A somatória do quadro clínico dessa pessoa. Ela pode ter 60 anos de idade, 70 anos de idade, e tem gente que está correndo maratona ainda com essa idade. Com certeza! E cada vez um número maior de pessoas. Então tem muita gente com uma qualidade física, cardíaca, respiratória, sem nenhum problema de saúde, aos 60. E infelizmente você também tem ainda um grupo de pacientes, às vezes com 20 anos de idade, sobrepeso, tabagista, maus hábitos. Esse paciente, às vezes, é mais de risco para uma cirurgia plástica do que aquele senhor de 65, 70 anos... Que se cuida. Que se cuida, que está mais em forma, que faz a sua avaliação, faz seu check-up, cuida do seu coração, sua atividade física. Então, na verdade, a idade não é o mais importante, e sim a condição física em que essa pessoa está. Sim, a condição que o corpo dessa pessoa está. Porque envelhecer, todo mundo vai envelhecer. Envelhecer, a gente não tem o que fazer. Agora a gente precisa ver qual é a qualidade que a gente vai envelhecer. Mas o exame tem que ser um pouco mais minucioso nesse caso? Os exames pré-operatórios e preparatórios? Depende da capacidade dessa pessoa de fazer alguns exames. Normalmente sim. Por quê? Porque ele tem uma limitação um pouco maior. Então, você acaba pedindo alguns exames extras a partir dos 40 anos. Não é também só nos idosos em si, mas a partir dos 40 anos, você começa a aumentar alguns exames adicionais com a intenção de detectar alguma anomalia que não te dê alguma surpresa na hora da cirurgia. E também não é porque tem que não pode fazer. Eventualmente vira para mim assim, ah, não, mas eu tenho um probleminha no coração, eu não posso operar? Não, não é assim que funciona. Não é porque você tem um problema no coração, alguma coisa. Ah, já tive um infarto, eu nunca vou poder fazer uma cirurgia plástica. Isso não é verdade. Se você teve alguma patologia, a gente vai investigar essa tua patologia, vai passar com o seu médico que te atende, por exemplo, o seu cardiologista, vai falar qual que é a cirurgia que a gente está propondo para você fazer. Ele vai avaliar, não, o risco é baixo, o risco é alto, esse paciente pode ser submetido, esse paciente não pode ser submetido. Na maioria das vezes, a gente consegue autorização dos colegas, seja o cardiologista, seja o clínico, seja o geriatra, para os procedimentos. Vamos aproveitar que a gente está falando sobre isso e colocar na tela, então, o que é recomendável no caso de uma cirurgia na terceira idade. A gente pode resumir esses tópicos que você vai falar agora, como as mesmas questões que são avaliadas se não fosse uma cirurgia estética, pensando na condição do paciente, o que seria avaliado para uma cirurgia de necessidade, avaliando a situação risco-benefício ou não? Então, normalmente, quando você tem já uma patologia, depende dessa patologia, vamos supor que é uma pedra na vesícula, é uma patologia que às vezes não demanda uma cirurgia tão urgente, e esse paciente às vezes não está tão bem. Vamos supor, a pressão anda meio descontrolada, a diabetes anda saindo um pouquinho da dieta, vamos operar esse paciente logo? Não, vamos esperar um pouco, vamos melhorar a condição clínica. Estabilizar primeiro, né? Agora já vamos pegar um paciente que tem, por exemplo, um câncer, que está um câncer, que você já sabe que está relativamente inicial, mas o câncer às vezes pode ter uma evolução mais rápida ou não, dependendo do tipo de câncer. E às vezes esse paciente também não está 100% ali, a pressão mais ou menos. A gente tenta o quê? O mais rápido possível operar esse paciente, mesmo que ele ainda não esteja 100% na condição clínica, mas que ele já possa ser submetido a essa cirurgia. Tá. Na cirurgia estética, a gente tem a possibilidade de esperar, porque também não tem nem a pressa de um câncer, nem a necessidade, por exemplo, de uma pedra na vesícula. Então dá para esperar, esse paciente já está numa condição clínica muito favorável para esse procedimento cirúrgico, diminui o nosso risco, melhora o pós-operatório, diminui pós-operatório, diminui complicação pós-cirúrgica e o paciente acaba ficando mais feliz. Mais segurança para todos, com toda certeza, né? Então, no caso, recomendáveis. Cirurgia de porte menor... Quanto mais... Pegar os pacientes de 80 anos, 75 anos, antes, a gente não vai fazer uma cirurgia, por exemplo, uma lipoaspiração grande, uma abdominoplastia, aquela cirurgia que você faz no paciente mais jovem. Ou até mesmo cirurgias combinadas, que podem melhorar um pouco mais. Porque você não vai fazer cirurgia de 4 horas, 5 horas. Você vai sempre tentar se restringir no grupo 1 de cirurgias, que são só porte pequeno. Essa cirurgia até 2 horas, no máximo 2 horas e pouco. A social, não, depende da associação que a gente está fazendo. Se você vai fazer uma mama e um abdômen, por exemplo, a cirurgia é de 5 horas. Você não vai fazer essa associação, o risco é muito alto. Mas, eventualmente, você fala assim, a gente pode fazer um abdômen e uma pálpebra. São duas áreas operadas, mas a pálpebra é uma área relativamente pequena, o tempo cirúrgico é menor. Então, a gente já começa a poder associar nessas indicações. Tá. Dos exames, a gente já comentou. Está falando aqui também sobre não realizar grandes escolamentos de pele. Na terceira idade, a gente tem uma dificuldade maior dessa pele voltar? A pele é mais fina. Se você pegar, comparar, você olhar já a pele da pessoa mais idosa, às vezes ela é mais fina. Se você pegar aquela nossa vovó, que a gente olha, você fala assim, nossa, a pelinha da vovó... Machuca com mais facilidade. Machuca com mais facilidade, é mais molinha, é mais difícil, comparando com aquele recém-nascido daquela criança. Então, a nossa pele, ela vai fazendo assim, né, na nossa vida. Ela só vai ficando cada vez mais fina. Isso interfere um pouco o quê? Na capacidade elástica da pele, nos pontos que a gente vai dar, na vascularização. Quando você descola, você desvasculariza. Uhum. Tá? Porque a irrigação vem por baixo, ela vem pelo vaso, atravessa o músculo, atravessa a gordura e vai na pele. Na hora que você levanta isso, você corta o quê? Corta esses vasos aqui embaixo. Então, fica mais pela periferia, essa vascularização. Tá. Quanto maior essa... No idoso, você vai ter uma perda da capacidade dessa vascularização periférica. Ele vai diminuir. Então, você evita cortar muito vaso, pra você não ter um descolamento grande, pra você não ter uma chance de uma complicação. Seja uma decência, que abre pontos, uma necrose, algum outro sentido desse jeito. Tá. E a cicatrização, ela é um pouco mais demorada na terceira idade? Ela é um pouco mais demorada, mas por causa disso que a gente falou. A pele é... A velocidade de regeneração do idoso é mais lenta, tá? Às vezes você se machuca mais jovem, você tem uma capacidade de recuperação muito mais rápida. Seu corpo tem um metabolismo mais acelerado. A gente vai ficando mais velho, nosso corpo tem uma velocidade biológica mais lenta. Então, o que é a cirurgia? É um trauma. A gente fez um trauma no paciente. Esse paciente precisa se recuperar. Se ele tem uma velocidade biológica mais lenta, ele demora mais pra se recuperar de uma cirurgia do que uma pessoa mais jovem. Tá certo. Fazendo que ele não se recupere. Vamos dar uma olhada nos mitos ou verdade, pra gente aprender um pouco mais sobre esse assunto? A cicatriz da plástica fica mais grossa na pele dos idosos. Mito ou verdade? Isso é um mito. Na realidade, é exatamente o contrário. Porque isso que eu comentei, como a pele é mais fina, ela é mais delgada, ela é mais fina, é muito mais difícil você ter, por exemplo, um quelóide, uma cicatriz que alargou, uma cicatriz hipertrófica, uma cicatriz muito vermelha nos pacientes de mais idade. Porque a pele é mais fina, ela tem um processo inflamatório menor, a pele é mais fina, ela acaba cicatrizando melhor do que os pacientes mais jovens. Olha que bom! É o contrário. Se tem alguma vantagem, é essa. Sim, ponto para cirurgia nessa fase. As cicatrizes ficam muito melhores no paciente da terceira idade, muito mais discreto. Que bom! Vamos para mais um, então? Vamos. Alguns procedimentos conseguem atrasar o processo natural de envelhecimento? Não, isso é um mito. Mito? A gente não consegue atrasar o nosso relógio, tá? Cada dia que passa, infelizmente, a gente vai estar mais velho. Isso não tem como. Parar o relógio, o remédio vai parar suas células, vai parar de envelhecer. Biologicamente impossível, né? Biologicamente impossível. Então a gente tem o quê? Uma orientação genética, à medida que a gente vai ficando mais velho, nosso corpo vai tendo perda de gordura ou perda de massa óssea, tá? Por exemplo, aquela osteopenia, tudo isso, você vai tendo também ossos da face, ossos de gordura. Então a gente não consegue parar o envelhecimento. O que a gente consegue é detectar o que envelhecimento causou aquele paciente, se foi uma perda de volume, se foi uma perda de gordura, uma perda óssea, se o problema é da pele, se é flacidez e corrigir isso. De alguma forma. Que acaba dando esse aspecto de envelhecimento. Aí vai dar uma sensação de que você não envelheceu, mas você está mais velha. Ou até que voltou o tempo, mas o tempo está passando. Uma coisa assim acontece, você faz o tratamento na paciente, normalmente, por exemplo, um preenchedor, que tem um período de duração, vai de um a dois anos. Aí a paciente volta, uns dois anos depois, mas eu fiz isso, mas eu piorei depois que eu fiz. Mas aí não foi que você piorou, ele saiu depois de dois anos, só que você está dois anos mais velha, né? Então tem esse problema, você não está igual da primeira vez que você fez, você está mais velha. E o tempo passa tão rápido, né? Que eu acredito que essa pessoa vai falar, mas já faz dois anos que eu fiz isso. É, nem faz... O que aconteceu? Foi dos 39 para os 40, foi tão rápido. É, é bem maluco isso. Vamos dar uma olhada no próximo, então. Cirurgias no inverno ajudam na rapidez da recuperação. Verdade. É verdade? Na idade, não é o inverno, é o frio, né? O que acontece? Desde quando a gente é criança, bateu, o que a gente faz? A mãe vai lá, põe um gelinho, tem uma pancada, põe um gelo. Por quê? Como eu comentei, a cirurgia é um trauma. É um trauma controlado, mas é um trauma. Se você deixa um gelo, um processo, mesmo pós-operatório, a gente recomenda, às vezes, faz uma compressa fria, faz um gelo local. O edema é quente, né? É, se já... É porque é vascularização, você rompe vaso sanguíneo, aquilo lá faz com que os vasos dilatam, que é por quê? Para chegar mais sangue, para chegar mais nutriente. Por que faz isso? É como se fosse assim, pegou um incêndio aqui. É. Manda todos os bombos, manda todo mundo para lá, porque precisa reparar algum trauma que aconteceu ali. Por isso que aquilo incha, para chegar mediador inflamatório, oxigênio, nutriente. Se você opera no frio, você tem o quê? O próprio aquilo que a gente sabe da pancada, aquela redução do edema, a redução do inchaço, então o tempo mais frio é mais fácil para a recuperação de qualquer cirurgia. Também depende um pouco, se você vai fazer uma pálpebra, que é uma cirurgia pequena, o clima talvez não mude tanto, vai ser mais um efeito da paciente com calor local. Mas uma lipoaspiração, talvez enche mais no verão, um pouquinho menos no inverno, e assim vai. Tá ótimo. Tem perguntas para você também, doutor? Claro, é um prazer. Vamos a elas. A Aurélia Campos pergunta o seguinte, fiz uma blefaroplastia há 10 dias e estou com mais manchas escuras do que vi em outros pós-operatórios da internet, na internet. Após os 60, esses hematomas são considerados normais? Como diminuí-los? Ela fez uma plástica na pálpebra, né? A blefaroplastia é plástica nas pálpebras. Tá. Que já é normalmente uma pele mais fina e mais sensível. Então assim, se você tiver qualquer sangramentinho, realmente fica mais aparente, com muito mais facilidade nas pálpebras. Não é também só pela idade, você pode também ter facilmente, porque a pele é muito fina. um hematoma de pálpebra em qualquer idade, tá? Tá. Então, são considerados ainda normais, principalmente em uma cirurgia de pálpebra. Precisa tomar cuidado se ela não tem nenhuma fragilidade capilar, mas o médico dela deve ter visto antes, se ela não toma nenhum remédio que altera a coagulação. Isso também é comum. Por exemplo, remédio para labirintite altera a coagulação. Remédio para quem tem, às vezes, aquelas varizes, aquele pouquinho de insuficiência venosa na perna, também altera um pouco a vascularização. Então, algumas hormônios, reposição hormonal. Então, precisa ver se ela também não estava tomando nenhuma medicação que facilita isso um pouquinho. Tá. Para aumentar um pouco o risco, mas pode acontecer. Tá certo. Obrigada, Aurélia, pela sua participação, pela sua pergunta, viu? E boa sorte aí na recuperação. Vamos dar uma olhada na pergunta da Dulce Freitas. Eu tenho 62 anos e estou em processo para fazer uma cirurgia de levantamento dos seios. Dentre os exames que o médico passou, tinha um teste ergométrico, só que não consegui finalizar a esteira. Isso significa que não estou apta para plástica? Dulce, o que acontece? Foi feita uma investigação pré-operatória. O que a esteira vai fazer com você? Vai fazer um teste de estresse. Tá? Vai pegar o seu coração, vai fazer você fazer uma atividade física, vai aumentar a frequência cardíaca, para ver se o quê? Se você não tem nenhum sinal de que esse coração está faltando sangue, que é aquele que pode infartar em algum momento. O estresse cardíaco, né? Por que a gente faz isso? Porque durante a cirurgia, a gente dá um... A anestesia é um pouco cardiotóxico, um pouco estressante para o coração, às vezes uma adrenalina estressante para o coração. Então a gente quer saber se aquele coração está com reserva. Eventualmente, se ela não conseguiu terminar a esteira, significa que ela não deve ser alguém que já faça muita atividade física, já deve ter um pouco de dificuldade. A própria esteira tem uma classificação, que ela é submáxima ou total. Se foi submáxima, que é o quê? Chegou a 80% do esperado, a gente já considera válido. Legal. Se não for, eu falo assim, ah, mas eu não consigo andar na esteira, eu tenho problema na perna, não é nem que eu não tenha problema cardiológico, mas eu já tenho uma dificuldade para andar, uma locomoção, eu não vou conseguir chegar na velocidade da esteira. Existem outros métodos para você estressar o coração, tá? Para você fazer um estresse cardiológico e ver a resposta disso. Então, você existe medicamentos que você pode dar para essa paciente. Isso é um exame normal mesmo, é um tipo de exame cardiológico. Você dá um remédio, isso vai aumentar a frequência cardíaca e você vai fazer uma análise se esse coração também tem uma alteração ou não. São até exames mais completos na realidade, esteira é um pouco mais simples. Esse seria, por exemplo, o MIB, que são alguns marcadores. Você tem até ressonância, você tem alguns exames mais complexos para fazer. Então, não é que ela não pode, ela vai passar no cardiologista dela e ele vai avaliar. Ah, eu achei que seu exame para esse tipo de procedimento foi adequado ou não. Não foi, você não consegue. A gente vai pedir um exame um pouco mais complexo para a Dulce e a Dulce vai poder fazer a cirurgia dela. Então, tem ainda recurso que ela pode utilizar a casa, ela tenha sido reprovada na estima. Tá bom. Obrigada, Dulce. Vamos dar uma olhada na próxima. Helena Venâncio, qual é a recomendação quanto ao uso de medicamentos controlados antes e após uma abdominoplastia? Helena, eu não sei exatamente quais remédios controlados você está falando, mas vamos supor que seja a maioria dos remédios controlados nessa faixa etária, normalmente são psicoativos, né? Às vezes, muita gente nessa idade tem um pouco de depressão, alguma coisa assim. Normalmente, não é necessário parar nenhum remédio, tá? Se for esses tipos de remédio que eu estou pensando, controlado. Se for emagrecedores, precisa parar, que também são remédios controlados. O que ela tem que fazer é avisar o médico dela, avisar o anestesista dela, eles têm alguma... o médico vai saber quais são os remédios que ela precisa parar ou não e já vai orientá-lo. Olha, esse aqui você para com uma semana, esse aqui você para com sete, quinze dias ou esse aqui você não precisa parar. A maioria não precisa parar. Tá bom. Mas precisa avisar. Tem que saber exatamente. O paciente não pode avisar, não pode deixar de avisar o médico qual remédio que ela está tomando. É uma informação importantíssima antes de qualquer procedimento, até exames, né? A gente precisa informar. Às vezes uma aspirina, fala, não, foi só uma aspirina. Uma aspirina, ela altera completamente a coagulação, você não pode operar. Ah, é homeopático. Não, precisa saber tudo. Exato. Tá certo. Deixa eu agradecer então a presença do Dr. Marcelo Olivan, que é cirurgião plástica, ajudou a gente a entender um pouco mais sobre a cirurgia plástica na terceira idade. Vou deixar também o contato para você, institutoolivan.com.br. Olivan, você vai escrever com N no final, tá bom? www.institutoolivan.com.br. Você pode também seguir nas redes sociais brmarceloolivan. Tudo junto. É isso? Instagram, Facebook, tudo? Tudo. Instagram, Facebook. Dr. Marcelo Olivan. Obrigada, meu querido. Obrigado a você. Prazer te conhecer, viu? Prazer, foi meu. Até o próximo. O papo foi ótimo. Muito bom, obrigada. Tchau. 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 Tchau.